Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo, nesse aqui eu vou focar em Roshi Ainosauri, um anime com uma habilidade ímpar pra te deixar furioso, caramba, putz, hum, é brabo, esse anime tem umas cenas, caramba, você quer entrar na tela, não é verdade isso? Isso exemplifica bem, é isso que eu gostaria de fazer, com, no caso, a tela, você tá assistindo um anime, então você queria pegar a tela e quebrar, quer dizer, não faz isso não, porque caramba, é caro pra caramba, mas a sensação que dá, você tá assistindo no celular, também vai tacar o negócio lá, porque você fica muito, muito furioso assistindo esse negócio, é... Eu já falei dele brevemente, num vídeo que eu fiz de recomendação aí, de animes que não estão sendo tão assistidos assim, não tem tanta atenção, mas ainda assim, tô achando muito bom, sim, esse anime é muito bom, ele te deixa furioso, mas ele é muito bom, só que acontecem uns negócios nele que, nossa, dá uma raiva dos personagens ali, no caso, os pais nessa obra são horríveis, só tem pai ruim, quer dizer, tem outro, bom, mas a maioria é tão ruim que mostram que focam, caramba, e o pai do protagonista, nossa, você quer entrar na tela, enforcar o infeliz, e no caso, nesses últimos dois episódios, eu comentei até o 3, naquele vídeo que eu fiz de recomendação lá, saímos dois episódios, e nossa, esse último eu tinha que comentar um negócio, porque que raiva, bom, nesse vídeo aqui eu vou dar minhas impressões gerais, do que eu tô achando do anime até agora, e claro, do que está me deixando furioso, nele, mas é um furioso bom, porque te dá vontade de continuar assistindo pra saber o que vai acontecer, a seguir, e bom, como vocês gostaram do vídeo, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal, e aperte aquele sininho pra não perder nenhum vídeo, e quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos desses toda semana com recomendações, guias, dentre outras coisas, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives duas vezes por mês, e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada, e inclusive, Roshia e Nosori, tô comentando lá semanalmente, para os membros tendo um ataque lá, ficando furioso, com um monte de coisas que acontecem, mas resumidamente, pra quem não sabe nada do anime, é sobre um clube de tênis que tá pra ser fechado em um colégio, por falta de resultados, e aí ao mesmo tempo, um novo estudante é transferido pra escola deles, pra sala inclusive, do presidente do clube de tênis, e descobrem que ele tem um talento excepcional pro esporte, testam ele, e o cara realmente é fantástico, e esse cara, no caso do presidente, quer que ele entre de qualquer forma, só que ele não quer entrar, ele tem problemas em casa, tudo mais, vai focar muito nisso, problemas familiares, nossa, e aí ele acaba aceitando, mas o cara vai ter que pagar ele, como se estivesse contratando basicamente os serviços dele, e ele entra no clube, ele nunca jogou tênis na vida, mas vai se mostrando excepcional, o cara é terrível, inteligente também, então quem gosta daquele tipo de personagem bonzão e tal, com habilidade, esse cara é um bom exemplo, ele nunca jogou antes, mas ele tem um talento natural ali, que nossa, joga ele à frente, do pessoal que tá treinando há anos ali, alguns deles. Tudo bem que eles eram ruins de qualquer forma, mas estavam treinando há muito tempo. Mas bom, o mais interessante da história não é o tênis, até muita gente vem me perguntando sobre isso, pô Marco, esse é um anime de tênis, ou conflitos familiares? Os dois, não é só um deles, é os dois, os dois tá tendo foco, no caso tá tendo tênis, tá desenvolvendo o negócio do tênis, mas ao mesmo tempo, você vai descobrindo que um bando de pessoas lá tem problemas com os pais, eu nunca vi tanto pai problemático numa área só, concentrada. Tudo bem que tem pais bons ali também, e tem um garoto que é fresco, e joga na cara dele que ele é fresco, por exemplo. Esse aí, eu não simpatizo nem um pouco com ele, porque, olha só, os pais dele adotaram ele a um dos coadjuvantes, tem vários coadjuvantes aí, alguns sofrendo coisas horríveis, eu vou entrar neles, os casos pesados. Vamos começar com um caso bonito primeiro. O caso bonito é esse cara aí. Ele, por exemplo, no último episódio foi apresentado, e apesar de ser muito inteligente, estudar e tudo mais, ele tem uma baixa autoestima, porque os pais dele disseram a ele, que ele é adotado, os pais dele foram obrigados pela lei, eles são obrigados no Japão a dizer pra ele, a avisar ele que ele é. Adotado. Até aí tudo bem, mas a partir desse momento, ele achou que os pais dele, na verdade, não queriam ele, porque não tiveram ele por escolha, eles adotaram ele por escolha, pô! Te adotaram, cara! Foram lá, pegaram você! Você acha que alguém obrigou eles a fazer isso? E você, que tipo de imbecil é você? Porque o cara vai lá e tem gente no colégio e tal, resolve os problemas de matemática, um negócio no quadro, como se não fosse nada lá, quando chamam ele. O cara é um crânio, mas não consegue ver um negócio óbvio ali, que só porque ele foi adotado, os pais dele não amam ele e tudo mais, os pais dele, na verdade, foram super legais com ele, a vida inteira, ele comenta aí, os pais dele são ótimos, são super amorosos e tal, mas só porque falaram pra ele, que no caso, ele é adotado, eles estavam chorando nesse momento, porque não queriam falar pra ele. E esse, obviamente, era o motivo deles estarem chorando, mas ele achou ali, que eles estarem chorando e tal, eles estavam tristes, na verdade, por terem ele ali, no caso, terem adotado ele, porque ele não é filho de verdade deles. Ele criou toda essa interpretação maluca aí, com base nessa cena, basicamente, o cara é louco. E é legal que esse joga na cara dele, esse joga na cara dele, que não tem nada a ver, então ele é maluco de pensar um negócio desse, e ficar com essa síndrome dos pais dele, quando os pais dele, na verdade, amam ele pra caramba. E esse cara aí, gostaria de pais que amassem ele pra caramba também, porque os pais dele, claramente, bom, ele tem dinheiro, a família dele tem dinheiro, tudo mais, mas, claramente, os pais dele, a mãe dele, trata ele igual lixo. Então ele morre de inveja desse cara aí, que tem pais super amorosos. E esse negócio de pais, pra mim, pai é quem cria. Esse negócio de, ah, ser de sangue ou não, não é tão relevante, mas o importante é que a gente criou e tudo mais. Tem pais adotivos 10 mil vezes melhores do que pais biológicos. Tem nada a ver uma coisa com a outra, pra mim, pelo menos. Então, mas foi uma questão interessante, coloca pra pensar na coisa toda, isso já é interessante. Mas esse aí foi o que eu me simpatizei, porque o cara é, basicamente, um imbecil. Os pais dele tratam ele bem pra caramba, mas desde que contaram pra ele que ele foi adotado, ele criou uma neurose lá, que ele tem que fazer por onde e tal, pagar o investimento que os pais dele fizeram nele e tudo mais, que ele tem que dar orgulho aos pais dele, ele não consegue e tal, porque ele não consegue se destacar bem em tudo, ele é ruim em tudo, ele acha que é ruim em tudo. Não é, claramente, não é. Ah, esse cara me deixou nervoso. Mas da forma errada, não porque, no caso, a situação dele é triste, é porque a situação dele é muito feliz e ele tá dramatizando a situação dele de graça. Ah, desgraça. Mas agora acontece desgraça mesmo, agora vem os próximos casos, porque a gente vai trabalhar todos os casos aqui, o mais interessante de trabalhar desse anime, não é o tênis em si. O tênis é bem feito, então, a ending, a ending é sensacional, é mega simpática a ending, é a ending mais simpática que tem da temporada, eu acho, pelo menos. Mas, vem os casos familiares. E aí, vamos lá. Eu já comentei desse, vou passar rapidinho por eles, esse aí é do cara que a mãe dele ficou meio doida e jogou água fervendo nas costas dele quando ele era um bebê, porque ele não parava de chorar. Sim, eu não tô brincando, a Sina é muito pesada, nem mostra caindo a água exatamente nas costas dele, mas a Sina passa uma tensão em desespero. Você quer entrar na tela pra salvar o garoto ali de tão? Nossa, a Sina é horrível. A mãe dele basicamente ficou louca lá e fez aquilo com ele. E ele morre de vergonha de tirar a camisa na frente dos outros porque mostraria o que a própria mãe dele fez com ele e ele teria que falar isso, teria que explicar até quando pedem explicação e não liga da cicatriz em si. O que ele não gosta é de explicar lá que, no caso, a própria mãe dele fez isso com ele. Então, a situação desse cara, nossa, já é horrível a história dele com a mãe dele. Falando em mais horríveis, essa aí também tem uma mãe horrível que trata ele igual lixo lá, aparentemente só gosta do irmão dele, mas ele vai sobrevivendo lá, o irmão dele pelo menos. É super gente boa com ele, mas, basicamente, mais um que tem uma relação familiar bem complicada. Mas esse não dá muita raiva, o que dá raiva de verdade. É o caso do protagonista nosso, o pai dele. Mas antes que a gente vá pra ele, mais um. Esse é de boa também, quer dizer, não é tão de boa assim, mas, no caso, essa garota aí, que é a da Ending, no caso, ela presidiu o conselho estudantil lá. E a garota é mega rica, de uma família lá, nossa, que, basicamente, é dono de boa parte da cidade, onde eles estão e tudo mais. E, bom, a garota tem seus problemas também, os pais dela. Ela analisa isso até, fica pensando lá, a gente fica na mente dela. Ela se comporta como os pais dela, desejo e tudo mais, mas fica analisando a coisa por trás. E, no caso, a avó dela e a mãe dela vivem brigando. As duas lá, nossa, literalmente aí, se atracam por causa de um bando de coisas, todas as decisões da vida dela. As duas querem fazer, e querem fazer decisões diferentes, basicamente. Depois começam a brigar por isso, por causa dessas decisões. Incluindo o nome dela. A mãe dela chama ela por um nome, a avó dela chama ela por outro nome, e ela, essa é uma parte interessante, ela, praticamente, desenvolveu algum trauma e tal, algo parecido com isso, e acabou criando um terceiro nome pra ela, um nome que ela gostou de verdade, ela criou um outro nome pra ela. Nossa! Então, essa aí também tem os problemas familiares lá, os pais dela são complicados, a mãe dela, na verdade, é bastante complicada, mesmo na situação dela, de ser rica e tudo mais. Mas até aí são casos que dá pra levar, tirando esse aí, esse aí da mãe que queima as costas do garoto, é pesadíssimo. Mas aí vem o caso do protagonista, finalmente explicou o caso dele. Nesse último episódio agora, ele falou lá, contou pro colega dele o que tava acontecendo. Porque no episódio passado, que nós terminou com você, querendo entrar na tela e esganar aquele pai de protagonista, e nessa, nesse episódio, eu quero esganar a mãe do protagonista também. Pô, Marco, mas a mãe dele é super gente boa, e tá super legal. É o que eu pensava. Não que ela seja ruim, ela não é uma pessoa ruim, mas ela é uma pessoa irresponsável, não é possível, ela, ela tá alimentando o filho. Eu vou explicar. Vocês vão entender meu ódio mortal. Essa mulher aí, é o principal motivo de eu fazer esse vídeo. Eu tô, eu tô furioso com ela. Não tem como eu ficar furioso com ela, porque, vamos lá, vamos do começo. Bom, o pai dele lá no primeiro episódio, chega lá, pedindo dinheiro, e tal, procurando dinheiro, e aí ele fala que não tem, e tal, ele escondeu o dinheiro, no caso do protagonista, e ele começa a chutar o garoto, e tal, bate nele, porque ele não quer entregar o dinheiro, é horrível a situação, e o garoto tremendo, tal, porra de medo lá. É engraçado que a personalidade do protagonista, é bastante, digamos, que ele se impõe geralmente, daquele protagonista alfa, só que quando chega no pai dele, ele fica totalmente sem colhe, ele vira aquele cara lá, se caga de medo, e tal, não consegue se impor. E explica isso, que eu achei legal, mais a frente agora, nesse último episódio, explicou finalmente, o porquê disso, é basicamente um trauma que ele criou, porque o pai dele, judiava dele, desde que ele era pequeno. Já teve algumas dicas sobre isso, mas desde que ele era um bebezinho lá, o pai dele não trabalhava, era um vagabundo, ficava só em casa, era pra cuidar dele só, era o único serviço dele. E ao invés disso, ele viu o garoto chorando e tal, o filho dele chorando, ele começava a chorar, ele começava a bater lá, a espancar o garoto, porque ele começava a chorar, não era palmadinha não, a espancava realmente ele. E ele com o tempo lá, depois de muito isso acontecer, acabou criando um trauma disso. E a mãe dele, com o tempo lá também, deu a entender que se separou desse cara, mas demorou um tempo, ela deixou no caso o cara espancando o garoto por anos lá, antes de se separar. Então, nossa, a mãe dele, como eu falei, ela é muito irresponsável. Eu acho que é a melhor forma de falar totalmente irresponsável, como uma mãe, no caso. Não protegeu o filho dela como deveria, nem tá, continua protegendo agora. E você, como eu devo estar pensando, pô, não tem aquela ordem de restrição e tal, que obrigue o pai dele a ficar a tantos metros, cem metros e tal, não pode chegar nem perto deles, senão ele vai ser preso. Deveria, né? Na situação ali, já deveria ter ocorrido isso há muito tempo. Mas ao invés disso, a mãe, ela sabe que ele vai lá, pegar o dinheiro e tal, e roubar alguma coisa na casa dele e tal, se não tiver, e aí ela fica deixando o dinheiro lá pronto pra ele levar. E eles não ganham muito e tal, não sobra muito dinheiro. Mas ainda assim, pra que ela fica deixando esse dinheiro aí? Ela fica alimentando basicamente o bandido. Eu não entendo. Eu tô com ódio mortal disso, eu não sei como eu vou resolver isso, porque a mulher é um imbecil, eles não notaram até agora. Vai pegar a maldita ordem de restrição, ele tá batendo no filho e tal, espancou o filho, e ela não faz nada, ela tá ignorando a porcaria do bagulho toda. Eu falei que isso vai ser um desabafo. É. Bom, o cara foi lá, não satisfeito e tal, já tá meio traumatizado, com a classe inicial lá, que ele espancou o garoto pra pegar o dinheiro, e aí ele volta, o filho da mãe desgraçado voltou, e aí ele foi lá, e viu que o garoto não tinha dinheiro, ele falou pra ele que não tinha mais, e aí ele vai lá e tal, e desconta na raquete do garoto, ele pega lá, dá um discurso e tal, que ele é uma porcaria de ser humano, ele sabe que é uma porcaria, e o filho dele, como tem o sangue dele, também é uma desgraça, de ser humano como ele vai ser, tá destinado a isso, nossa, fica acabando com a moral ainda, ele não tá satisfeito em agredir, fisicamente o filho, ele quer agredir psicologicamente também, e esse cara aí, meu Deus, eu quero muito ver alguém espancar ele, espancar muito ele ser preso, porque matar acaba muito rápido, acaba a dor dele, muito rápido ali, tem que espancar ele até não aguentar, mas eu quero muito ver alguém chegar e espancar ele, namorado da mãe dele novo, alguém aí que chegue, e encha ele de pancada, porque tá difícil, o ódio desse cara aí, só tá aumentando no caso, isso é bom, porque é propósito do autorismo, que você fica com muito ódio desse cara, obviamente se ele cria esse ódio todo, e não entrega algo, o caso que compense esse ódio, no final você fica decepcionado completamente, tipo, ah, do nada um policial vê esse cara, é, o gema ele leva pra cadeia, acabou, nunca mais vou falar dele, não, não é isso que você quer ver, você quer ver ele sendo muito espancado por alguém, por exemplo, alguma coisa mais grave acontecendo, mas bom, de qualquer forma ele vai lá, e como o garoto não tem dinheiro e tal, ele de raivinha lá, pega e destrói a raquete dele ali, que no caso deram pra ele, aquele cara lá que tá patrocinando ele pra jogar, deu pra ele, e ele fica horrorizado ali, tudo mais acaba o negócio assim, e você só com mais ódio, mais ódio do pai do protagonista, até que finalmente no próximo episódio, ele conta lá, que no caso perdeu a raquete, e acaba sendo obrigado a contar pra esse colega dele, o que exatamente aconteceu, e ele comenta que o pai dele batia nele quando era pequeno, tudo mais, ele conta toda a história do passado dele, e que ele criou um trauma por causa disso, e até por isso, no caso chamam isso de estresse pós-traumático, então quando o pai dele chega perto dele, ele naturalmente começa a tremer e tal, ele não consegue se comportar daquele jeito alfa, que ele se comporta, na frente dos colegas dele e tudo mais, na verdade com quase qualquer pessoa na série que mostrou até agora, ele se impõe muito bem, é só com o pai dele que ele tem esse trauma aí, ele não consegue agir, ele tenta até se impor lá, falar que não tem dinheiro e tudo mais, mas é complicado pra caramba pra ele, e nossa, dá muita pena, e quando você descobre que a mãe ainda pega e alimenta esse diabo aí, bota dinheiro ainda pra ele, pra deixar, deixa a gente de paz, solta aqui seu dinheiro, então vai pegando seu dinheiro, deixa a gente de paz, não, como eu falei, esse anime te deixa furioso, mas isso é bom, porque você quer muito ver o próximo episódio, essa parte é boa, o anime não tá funcionando, ele tá me afetando psicologicamente, isso é muito bom, na análise fria, o que eu tô fazendo é ótimo, porque eu tô me ligando muito psicologicamente a ele, a ponto de ficar furioso, eu não tô furioso com o narrativo, eu tô furioso com os personagens fictícios, não existe esse infeliz, você pensa nisso, mas já tá tão ligado a coisa toda, que pra você ele existe, você quer ver ele sofrer, olha que coisa legal, e como vocês notaram, tá cheio de pai e filho da mãe nessa história, é impressionante, e o pior de todos eles, no caso não sei se o autor, no caso é o diretor, o diretor criou esse anime original, não é baseado em mangá nenhum, é uma ideia original dele, eu não sei se ele teve um trauma no passado, ou algo parecido com os pais dele e tal, por isso que ele botou um bando de pais, eu não estou reclamando, pô, ter tanto pai ruim assim na história é estranho, mas existem muito pai ruim mesmo, e no caso só tão focando nos ruins, tem muita gente ali que tem pai bom, obviamente, mas eles não tão focando nisso, querem focar nos ruins, que é o mais interessante de ser explorado, pais amorosos e tal, não tem muita graça, são amorosos, são legais, é isso, pais ruins é mais interessante de explorar, mas essa mulher aí, caramba, eu gostava dela, parece super simpática, que tá super legal com o filho, parece uma boa mãe carinhosa, mas aí você descobre que ela tá alimentando, basicamente, o grande vilão dessa história, ao invés de tomar uma iniciativa pra se livrar dele, bom, agora é esperar, pra ver o que acontece nessa história, mas, o que você não tá assistindo ainda, tá aí um anime interessante, que te deixa furioso, mas ao menos, bom, você pelo menos se envolve com a história, com certeza, eu tô muito curioso, porque vai ter o final fechado da história, é uma história original, de 12 episódios, e vai ter um final fechadinho, no último episódio, então eu acho que vão resolver, com certeza, todo esse conflito aí, não vai ficar em aberto, todo mundo deve resolver esses conflitos e tal, principalmente o protagonista, deve de alguma forma, resolver com esse cara aí, que eu espero que seja totalmente espancado aí, até o final da história, e preso depois disso, e claro, tem também a parte do tênis, que você tá desenvolvendo, ao longo da história, eles vão conseguir ou não, ganhar esse campeonato que vai vir, pra salvar o clube deles, ou não, vai ter um final inesperado lá, e eles não vão conseguir ganhar, então, é esperar pra ver, mas com certeza, o drama que chama mais atenção nessa história, principalmente nesse caso aí, porque você fica furioso, querendo saber o que vai acontecer, a seguir, esse cara vai ter uma punição, porque diabos, a mãe dele, tá dando dinheiro pro cara, que judia, do filho dela, o que? Ah, é uma das coisas que você quer muito, tem uma resolução, infelizmente vai ter, vai ter o final fechado, mas, nossa, não é pouca coisa que eu não recomendo, pra quem tem problema de pressão, problema de coração, mas, pelo menos, eu fico furioso por um motivo bom, significa, que na verdade, eu tô muito ligado, a essa história, e agora, espera pra ver como vão terminar ela, e felizmente, tem essa ending aí, pra dar uma relaxadinha, no final, essa ending aí, é muito boa, eu adorei ela, e, pra quem não tava sabendo desse anime, fica aí a dica, ele me deixa muito furioso, em várias partes, mas, em geral, eu tô achando muito bom, e isso, fico por aqui, se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, apoia o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês, no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho